O amor pra mim nunca deu certo Eu já tô pra morar num boteco, esse amor me quebra Pra aguentar esse meu coração, eu precisava do fígado reserva Se num lugar do coração tivesse um fígado, ia ser bom demais Eu ia sofrer menos, ia beber mais Se num lugar do coração tivesse um fígado, ia ser bom demais Eu ia sofrer menos, ia beber mais O amor pra mim nunca deu certo Eu já tô pra morar num boteco, esse amor me quebra Pra aguentar esse meu coração, eu precisava do fígado reserva Se num lugar do coração tivesse um fígado, ia ser bom demais Eu ia sofrer menos, ia beber mais Se num lugar do coração tivesse um fígado, ia ser bom demais Eu ia sofrer menos, ia beber mais Se num lugar do coração tivesse um fígado, ia ser bom demais Eu ia sofrer menos, ia beber mais Eu ia sofrer menos, ia beber mais Eu ia sofrer menos, ia ser bom demais Você não me convirairem Obrigado.